Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como eu faço reina na minha sobrancelha Então se você quer saber como eu faço, continue assistindo esse vídeo! Depois que sua sobrancelha estiver feita A minha é muito falhada, como dá pra perceber A gente vai pegar, eu gosto desse esfoliante aqui, ó Tá tudo sujinho, mas não reparem Vou passar o esfoliante pra abrir os poros Pra ficar mais fácil de pegar a pigmentação da rena Vou deixar os dois minutinhos e depois eu vou tirar Depois que você lavar bem lavadinho Eu vou pegar um pedacinho de algodão e passar na sobrancelha Eu vou usar essa rena aqui Eu gosto muito dela porque ela fixa bem pele oleosa Ela vem com a rena E um fixador Coloco um pouquinho de água num potinho pequenininho Coloco um pouquinho da rena E agora eu vou misturar Até ficar bem cremosinho, tá? Vou dar uma gotinha do fixador aqui E vou mexer mais um pouquinho E vai ficar bem cremosinho Eu prefiro aplicar com um palito Assim Porque eu acho que fica melhor do que com um pincel Aí você vai aplicando Tá tudo colocado Então o que que a gente vai fazer? Um palitinho molhar na água E a gente vai começar a contornar a sobrancelha Pronto Fica esse negócio feio por enquanto Mas depois já fica legal Pronto, meus amores Agora é só esperar Pra poder a gente remover essa rena Vai Até daqui a pouco Agora nós vamos pegar o algodãozinho E água Pra remover Esse excesso de rena Eu deixei 30 minutos Agora a gente vai pegar um pouquinho do fixador Vai colocar um pouquinho assim, ó Na mão Pegar com o dedo mesmo E passar na sobrancelha Pra ajudar a fixar mais Viu como é super fácil? Então se você gostou desse vídeo Não se esqueça de clicar em gostei pra mim E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau